O gol te conta uma história De um homem que servia A um Deus que tem poder Seu nome era Daniel Um crente fiel Que vive orando a Deus Lhe amaram a silada E disseram que ninguém Pode orar a outro Deus O rei assinou o decreto E no meio desta história Veja o que aconteceu Jogaram Daniel na copa Ele orou pedindo adeus E naquele momento O anjo lá do céu desceu Fechou a boca do leão E na vida de Daniel O milagre aconteceu E quando o dia amanheceu O rei foi lá na copa E chamou a Daniel Vivo estás, filho de Deus Será que o Deus a quem tu serve O rei se livrou desta silada E Daniel lhe respondeu Corre e vive para sempre O rei vive para sempre Nenhum mal me aconteceu Deus entrou com providência Sempre observa os seus Fechou a boca do leão Me tirou desta aflição E o leão nada me fez Estou vivo pra dizer Que só o Senhor é Deus Acima dele outro não há Comigo sempre estará Maior que o leão da copa É o que está comigo O leão da tribo de Judá Jogaram Daniel na copa E ele olhou pedindo a Deus E naquele momento O anjo lá do céu desceu Fechou a boca do leão E na vida de Daniel O milagre aconteceu E quando o dia amanheceu O rei foi lá na copa E chamou a Daniel Vivo estás, filho de Deus Será que o Deus a quem tu serve O rei se livrou desta silada E Daniel lhe respondeu O rei vive para sempre Nenhum mal me aconteceu Deus entrou com providência Sempre ouve os servos seus Fechou a boca do leão Me tirou desta aflição E o leão nada me fez Estou vivo pra dizer Que só o Senhor é Deus Acima dele outro não há Comigo sempre estará Maior que o leão da copa É o que está comigo O leão da tribo de Judá Maior que o leão da copa É o que está comigo O leão da tribo de Judá 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 Obrigado.